Olá pessoal, no vídeo de hoje irei explicar como é que podes colocar um wallpaper diferente em cada monitor no Windows 10. Então para fazeres isso é bastante simples. Basta ir até o menu iniciar e agora vais até definições e das um clique. Aqui em definições vais até personalização e agora vais até a primeira aba onde diz fundo. E agora aqui clicas em procurar e irá abrir esta janela para escolheres o wallpaper. Quando escolheres o wallpaper irá aparecer nesta barrinha aqui e agora para mudar os allpapers em cada monitor é bastante simples. Em vez de clicares com o botão esquerdo clicas com o botão direito do rato e escolhes definir para todos os monitores, definir para o monitor 1 ou então definir para o monitor 2. E como podem ver é um processo bastante simples que está aqui um pouco assim escondido. E é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaste deste vídeo, deixe o teu gosto, subscreve o canal se quiseres e até o próximo. Tchau!